E vocês, têm sentido dificuldades para respirar? Aquele incômodo na garganta pode ser por conta da umidade do ar que está muito abaixo do normal. Em algumas regiões aqui do estado, como Oeiras e Castelo do Piauí, essa umidade chega a menos de 20%. É preciso ficar atento e tomar alguns cuidados para a sua saúde não ser prejudicada. Confira na reportagem. O tempo seco e a escassez de chuvas têm tornado os dias difíceis para quem tem problemas respiratórios. A situação se torna ainda mais delicada nesta época do ano devido ao número de queimadas. Além dos problemas provocados na saúde humana, as queimadas ainda prejudicam o meio ambiente. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, vem dando alguns alertas sobre a baixa umidade do ar, que está cada dia mais baixa. O último relatório mostra que até o mês de outubro, a previsão é para a umidade do ar chegando a 20%, sendo que o ideal, segundo os especialistas, é em média acima de 50%. A Sara Cardoso, climatologista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, fala qual a explicação para o tempo seco nesta época do ano. Nesta época do ano, nós estamos aí em inverno e primavera, são as estações em que nós não observamos chuvas importantes. É a estação da estiagem, onde a gente observa temperaturas elevadas, a radiação solar, a ausência de nuvens já é previsto. Então é o período de seca mais extrema já conhecido historicamente. Com relação à umidade do ar, nós fizemos a previsão semanal com o IMED. Esta médica, pneumologista, explica que alguns cuidados são necessários em virtude da baixa umidade do ar. É importante ingerir bastante água, qualquer tipo de líquido, mais água, sucos. Evitar atividade física nos períodos mais quentes, então fazer atividade física no início da manhã ou no final do dia. Além do ar seco, nesse período também tem muita fumaça, muita poeira e essas fuligens podem ficar aderidas às narinas. Então tem sempre um soro para fazer a higiene das narinas. As pessoas que têm doença respiratória, ter cuidado para não deixar de usar medicação, usar sua medicação continuamente. E para melhorar a umidade do ar inspirado, a gente orienta colocar um umidificador no quarto, ou também uma bacia com água durante a noite, ou uma toalha molhada próximo à cama. Se for fazer atividade física, procure locais com vegetações ou com corpos d'água, porque essas áreas têm uma tendência de ter uma umidade mais expressiva do que nas áreas sem. Então você tem que redobrar os cuidados com a sua saúde, evitar ficar em sol exposto, procurar áreas que têm sombra. Fazer qualquer tipo de atividade física não tem sido tão fácil nos últimos dias devido à baixa umidade. E como disse a médica especialista, o correto é beber bastante água. Para esta vendedora de água mineral na Avenida Raul Lopes há cinco anos, as vendas têm melhorado bastante, principalmente nessa época. A gente está vendendo bastante água, coco também sai muito, e o pessoal está procurando se hidratar cada vez mais. As doenças respiratórias são as mais preocupantes, principalmente nessa época do ano, em crianças e idosos. E quem, por exemplo, precisa fazer atividade física, sofre com a baixa umidade do ar. A gente toma muito líquido, água, bastante, para poder fazer a caminhada. Agora ali, já deixei reservada a garrafinha de água, né? Aí quando eu termino a atividade, já hidrata um pouco para poder ir para casa. Andar sempre com a garrafinha de água tem sido uma rotina para o Paulo Henrique, o Rodrigo e a Maria Valentina, que já sabem da importância de ficar sempre bem hidratado. Isso é muito bom para a gente, porque se a gente beber pouco essa água, a gente pode ficar desatado, vai sofrer algumas coisas, assim, vai piorar um pouco a nossa saúde. É por isso que eu bebo bastante água. Então, acha importante beber água? Sim. Acha importante? Sim. Aqui em Teresina, o clima é bem quente, aí para quando você está passeando, é bom você sempre estar carregando uma garrafinha de água, quando estiver com sede, e para se hidratar também.